Olá, o vídeo de hoje é sobre perfumes e hoje é a vez dos perfumes refrescantes. Quem não gosta de um bom perfume refrescante na qual vai combinar em todos os ambientes? A refrescância geralmente vem das notas do começo, das notas de saída. E a gente pode encontrar muito nas notas cítricas. A refrescância que vai se perpetuar durante todo o perfume. Então eu decidi pegar da minha coleção, olhei com carinho e escolhi alguns perfumes para falar aqui sobre essa proposta de perfumes refrescantes para todos os momentos. Então quero compartilhar com você aqui esse momento. E conforme o vídeo você vai falando, se você conhece, se você já ouviu falar, quero sua opinião. E aí você se inscreve no meu canal também e deixa um like e um comentário. E aí a gente vai entendendo melhor a refrescância e a importância dos perfumes refrescantes no mundo da perfumaria. E para começar, eu vou estar falando de uma das casas de perfumaria mais famosa do Brasil. Uma das mais famosas do Brasil, que é a Febo. Febo que hoje está nas mãos da Granado desde 2004. É uma das casas de perfumarias com as notas mais diversificadas que temos no mercado. E uma das casas de perfumaria, uma das lojas mais cheirosas e agradáveis também do mercado nacional da perfumaria. E a perfumaria Febo traz aqui da linha Origens, Gerânio Bourbon. Gerânio Bourbon é uma nota agradável. Simplesmente traz para a gente a origem de algumas notas específicas. E aqui a estrela é o Gerânio Bourbon. Bem, se você acha que a Febo se resume somente ao sabonete odor de rosas e do sabonete preto, você se engana. Porque a Febo tem uma diversidade muito grande dentro da perfumaria, não só em perfumes. Mas além dessa colônia aqui da linha Origens, Gerânio Bourbon faz parte dessa linha. Mas tem muitas outras para você conhecer. Tem o de parfum, tem o de toalete, tem a linha de aromatizadores de ambiente, a linha de spray de ambiente. Também você vai encontrar hidratantes e sabonetes perfumados. Inclusive, tem vídeo meu aqui no canal falando sobre sabonetes da Febo da linha... Se é da linha, não é da linha Origens, é da linha Águas. Águas de Febo. Você vai encontrar aqui no meu canal, vou deixar linkado. E esse aqui é uma das vertentes, né? Que já vai para outro caminho. E aqui tem o Gerânio Bourbon, é uma colônia. Mas não se engane, essa colônia aqui tem uma perfusão, tem uma projeção e uma duração significativa. Que para uma colônia já vai valer muito a pena você ter. E eu não me arrependo de ter ela na minha coleção. Olha o tanto que ela já está aqui. Eu uso de fato. Esse aqui é o frasco, tem pump spray. É sem... Desculpa, é 200ml, gente. Tem como você não se agradar com essa colônia, né? Classificado como colônia. Tem uma projeção e duração muito boa. É muito agradável. Nossa. A nota aqui que já se destaca para mim logo na saída, além da bergamota, é a pimenta. Eu tenho uma sensibilidade muito grande com pimenta. A pimenta, ela é uma nota que, particularmente para mim, se sobressai muito quando ela está ali dentro da estrutura olfativa. Cada organismo, cada pessoa tem uma percepção diferente. De repente, para você, vai experimentar e diga não sentir notas de pimenta. Mas ele tem e, para mim, fica bem evidente. Cada pessoa vai ter uma particularidade com alguma nota. Outros vão ter por lavanda, por exemplo, luz laranjeira, cedro, bergamota. E aqui, a refrescância fala bem alto. A refrescância está em todos os momentos, todos os picos que esse perfume vai se apresentar, a performance que ele traz. A refrescância vai estar presente aqui no Gerânio Bourbon da Febo. E você aqui vai encontrar, dentro da linha Origens da Febo, outras fragrâncias. Diríamos que outras vertentes. Tem Mandarina Asiática, tem Gerânio Bourbon, tem Alfazema Provençal, a gente tem também Limão Siciliano. E aqui, essa refrescância em forma de colônia, que você não vai se arrepender de ter na sua coleção. É muito refrescante, vai para todos os momentos. Como eu disse, a linha Febo tem várias classificações e também, eu falei aqui algumas, mas tem as velas aromáticas. Logo, logo, também quero fazer um vídeo aqui sobre velas aromáticas e falar sobre a importância desse perfume, de você ter ele na sua coleção e dele estar nesse vídeo aqui, porque ele é refrescante. Experimente, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Tem vídeo aqui no meu canal também sobre Gerânio Bourbon. E, para terminar aqui dele, ele vai abrir também com a nota de Gerânio Bourbon, que é uma nota que está em muitos perfumes importados e nacionais. Mas é um perfume, é uma nota que é classificada mais como uma nota masculina, vamos dizer assim, apesar de perfume não ter gênero, mas ele está dentro dessa classificação da perfumaria masculina. E o Gerânio Bourbon, ele é mais herbal, é mais verde. Mas ele também tem Lírio do Vale, que é uma nota bem ajasminada, adocicada. Já no fundo, ele vai se apresentar com muito almíscara, que é o que traz muito conforto e refrescância. Mas tem também âmbar, que traz essa orientalidade para esse perfume, deixando ele com mais substantividade, porque quando a gente coloca pitadas de âmbar nas notas, deixa o perfume levemente adocicado. Não é doce, tá gente? Ele é bem compartilhável, é um floral verde, bem compartilhável. Mas ele tem um adocicado e vem do âmbar também. E ele tem o cedro, que é uma madeira bem terrosa, bem seca, que fecha toda a companhia desse perfume. A projeção desse perfume vai durar por volta de uma hora. Eu sinto ele na minha pele e as pessoas vão sentir também. As pessoas ao redor vão sentir. E a fixação dele, gente, é de 4 horas. 4 horas para uma colônia é bastante. Então se entregue ao Febo Gerânio Bourbon da linha Origens. O próximo perfume é um perfume de 75ml da Avon, o Pur Blanca Serente. Ele é um floral frutado lançado em 2022 e é um dos perfumes mais agradáveis que eu comprei para a minha coleção. E refrescante, gente. É por isso que eu escolhi ele como um perfume refrescante, porque ele denota essas notas refrescantes. E é um perfume diferenciado dessa linha. Eu senti ele na revista, né? Quando vem aquelas amostras. E foi a minha primeira... O primeiro cheiro, né? A primeira borrifada. Eu comprei, eu adquiri. E quando eu senti pessoalmente... Nossa! Nossa, gente. Ele é um perfume muito agradável, refrescante, bom para todos os momentos. Esse perfume aqui eu usei em climas bem quentes, né? Climas não tão quentes e climas bem frios. Então ele é para todos os momentos também. Ele tem um cheiro diferenciado que denota essa nota, né? De notas aquáticas. Notas aquosas. E um exemplo de notas aquosas, eu posso dar aqui para vocês, é o lótus. A flor de lótus é uma nota que ela é aquática. Ela vive na água e vive às beiras, né? Dos rios, da margem. Então ele denota esse resgate dessas notas aquáticas, aquosas. Então ele vai abrir bem refrescante, né? Ele não tem cheiro de água, né? Água é uma nota inodora. Então ele não vai cheirar água, mas vai cheirar flores aquosas. Então ele abre com flores aquáticas. Ele tem também pera, gente. A pera é uma nota bem suculenta. E aqui ela está bem doce. Não está azeda. E junta com o limão, que também tem mais do sor do que a acidez do limão. Deixa ele logo de cara bem refrescante, bem agradável. E aí depois ele vai evoluindo para uma nota de margarida. Marie-Pierre Julien, que é a perfumista desse perfume, que a Avon contratou para fazer o Pour Blancas Serenite, ela fez, vamos dizer que a nota de margarida, ela não é uma nota que a gente consegue identificar. Então é mais como se fosse uma interpretação da perfumista para esse perfume muito refrescante e agradável. E ele tem magnolia. Magnolia também é uma flor, que ela é muito doce, bem adocicada. Vai trazer um ar bem floral e bem frutado. Então se junta com a pera, traz essa suculência para esse perfume. E esse perfume, ele é realmente um perfume bem aquoso. E aí já no final do perfume, você vai sentir a nota de íris. A parte mais raiz da íris vai dar essa substantividade junto com o âmbar, que deixa ele com uma selagem bem marcante. Você vai usar esse perfume, você vai sentir ele por quatro horas também a duração. A projeção vai ser em torno de uma hora. As pessoas vão sentir, você também vai sentir, e ele vai ficar ali na sua pele. A gente se sente perfumado. E esse perfume, ele tem também a nota de almisca, que traz bastante conforto para ele. Então eu digo que a Avon, que hoje está nas mãos da Natura, ela acertou nesse perfume, que é um perfume muito agradável. Nossa, gente! Eu já usei ele umas quatro vezes, e ele é bem refrescante e bem aquoso. Se você gosta de notas aquosas, inverte no Pou Blanca Serenite da Avon. Olha esse perfume aqui, eu já usei bastante, 75 ml. E é um perfume muito agradável que você vai gostar, porque ele tem essa refrescância como base. O próximo é da Natura, da Natura Ecos. O Estourac. O Estourac, ele foi lançado em 2021, e é um perfume extremamente refrescante e agradável. Ele é classificado como um floral amadeirado, mas pode ser também um floral amadeirado, almiscarado. E é um perfume que denota essa nota de Estourac. O Estourac, ele é o ósimo americano, que é a mesma coisa que o manjericão. Então, você que gosta de notas especiadas, como o manjericão, o Estourac é para você, porque ele também entra dentro da classificação de refrescância. Ele traz esse conforto das notas, né? É um perfume bem verde. A gente sente aquele DNA da Natura e sente também um perfume bem refrescante, bem desverdeado. Então, você precisa conhecer a linha Ecos da Natura, o frescor, o Estourac, que é um perfume muito agradável. Não me arrependo de ter comprado. Eu gosto de usar ele nos dias de calor. Muito verde, gente. Eu gosto de usar ele em todos os momentos. Eu tinha que trazer aqui para você conhecer esse perfume, esse licor dele aqui, esse vidro de 150 ml. É um... Aqui, essa cor aqui verde já mostra que é um perfume bem compartilhável e bem com essa proposta de ser um frescor mesmo. Então, você precisa conhecer o Estourac, porque ele é uma sequência, uma nova roupagem de 2008 da Natura. Para quem conheceu o perfume de 2008, eles refizeram em 2021 essa nova roupagem e trouxeram aqui já no novo frasco, reformularam algumas coisas, mas está perfeito, está maravilhoso. O frescor é com esse Estourac, vai abrir com notas verdes. Ele abre também com mandarina, limão, lavanda, que é uma nota bem especiada, bem raiz. E ele também tem gerânio, que é uma nota bem verde, junto com o Estourac, que é o ósimo americano, o manjericão. Ele tem também licor de anis, tem rosa, tem violeta. é uma bomba, gente, de notas, mas tudo ali equilibrada, porque é um frescor. E já no final, no fundo, você vai sentir o cedro, o sândalo, que é uma nota bem cremosa, o cedro já é uma nota mais fechada, mais rústica, mas ele tem também almíscara, ele tem âmbar, que deixa ele bem oriental, bem adocicado. Ele tem também uma nota aqui de cumarina, cumarina, que é como se fosse uma vertente da fava tonka. Então, é um perfume super agradável, super refrescante para todos os momentos, para os momentos de calor excessivo, para os momentos de temperaturas mais baixas, ou temperaturas ali no seu ponto equilibrado. Ele vai para todos os momentos, para passear, para ir à academia, para ir malhar, para ir correr, para ir à farmácia, fazer compras, ir ao shopping, ir ao supermercado, enfim, uma variedade de coisas que você pode fazer com esse perfume, porque ele vai te acompanhar, porque ele tem uma projeção de 45 minutos, fica na minha pele, e a duração dele é em torno de umas 3 horas, tá? De 3 a 4 horas, dependendo do ambiente, ele fica. Então, a Natura, ela trouxe esse perfume, em forma de frescor, que é da diversidade brasileira. Então, a gente só precisa entender a proposta e aceitar o perfume para aquele momento. Então, é um perfume também refrescante. E eu te convido a ficar comigo nesse vídeo, deixar um comentário, o que você acha aí, você conhece por Blanca Serenite, você conhece Febo Gerânio Bourbon da linha Origens, você conhece o Frescor Ecos Estorac da Natura? Me conta aí, e a gente vai continuar falando aqui sobre perfumaria. Obrigado por estar comigo aqui, e até a próxima com muito perfume refrescante aí para você. E aí,